Embaixo, embaixo Simplesmente nada Você é linda E vai na frente do espelho Dá um braço no cabelo Passa maquiagem Bota saia curtinha Simbora, simbora, simbora Hoje a noite é É nossa, é nossa Vamos descendo uma balada Uma rodinha Vem dar uma rodada E fica piraninha E dança A noite é o ar E o Sergipe Canta um e vai E bate aí Te valorizando E você indo abaixo Embaixo Batendo palminha Te valorizando Chame na perfeita Sobe Sobe Isso é aviões A dobra Lu Eita Oi Xerêba Eu te falei que a galera da rodinha Blindando palminha E vai te valorizando e você ainda desce Embaixo, embaixo, embaixo Da galera da roda Te valorizando e você ainda desce Não chora, ele não merece Já, já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Boteco do Cafô, feche o ossinho embaixo Simplesmente nada Você é linda Escuta aqui, ó Vai na frente do espelho Dá um braço no cabelo Faça uma maquiagem Aquela saia maravilhosa Se embora, se embora Hoje a noite é nossa Vamos descer pra barra Fazer uma rodinha Vamos lá E dança A noite é uma Se embora, então vai, ela vem pro avião E a galera da roda Tá tendo palco Te valorizando e você ainda desce Embaixo, embaixo A galera da roda Isso é crochê É? Te valorizando e você ainda desce É o quê? Embaixo, embaixo Sobe 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 Sobe